Segunda parte, capítulo 5 LUTAS PELO EVANGELHO O retorno de Paulo e Barnabé é assinalado com muita alegria. E profundamente comovida, a comunidade toma conhecimento dos feitos dos apóstolos ao levar o Evangelho a regiões pobres e distantes. Porém, os apóstolos estão contristados. A igreja de Antiópia enfrenta dificuldades. As contendas, que pertenciam somente a Jerusalém, agora estendiam-se até ali. Havia uma divisão na igreja entre os que estavam partidários da circuncisão obrigatória e os que defendiam a liberdade do Evangelho. Inutilmente, Paulo tomava a palavra, explicando que o Evangelho era livre do convencionalismo e intolerância judaicos. Como recurso, deliberam expedir carta a Simão Pedro e este chega, evidenciando grande alegria, o acompanhando vier a João Marcos. E agora fica deliberado que haveria uma assembleia em breve em Jerusalém para que discutissem o assunto. Em Antióquia, seguem-se as polêmicas, com Paulo convocando reuniões e debates. Paulo não desanima, fazendo projetos para o próximo encontro em Jerusalém. Usaria argumentos poderosos. E ao fim de quatro meses, chega um portador de Pedro para a referida assembleia. E na manhã imediata, partem Paulo, Barnabé e Tito, e mais dois irmãos auxiliares. A viagem é vagarosa, aproveitando os apóstolos para pregar, disseminar curas e consolações em pequenas aldeias. E agora, já em Jerusalém, inicia-se então a referida assembleia. Paulo observa Tiago, que está radicalmente transformado. Suas feições são de um mestre de Israel, com todas as características indefiníveis dos hábitos farisaicos. À mesa, novos cooperadores da igreja de Jerusalém, que mais se assemelham a figuras do Sinédrio. Então, se dá o primeiro conflito entre Tiago e Paulo. O companheiro Tito, que ali se encontra, é filho do povo eleito? É circuncidado? Questiona Tiago, recebendo de Paulo um não em tom de total enfado. O moço era gentil e não era circuncidado. Tiago não aceita na assembleia e coloca como condição que o mesmo seja circuncidado. Paulo apela para Simão Pedro. O ex-pescador está lívido e, para a surpresa do ex-rabino, que se põe desgostoso, Simão Pedro concorda com Tiago. E quando, tarde da noite, a reunião termina, ainda em fase de preparação, Paulo, consternado, busca Barnabé. Porém, Barnabé contemporiza, fazia-se preciso renunciar para depois avançar, porque não satisfazer os albitres de Tiago, para no fim alcançarem uma vitória maior. Muito estava em jogo e os gentios muito também esperavam de Paulo. Porém, diante da continuidade da insatisfação de Paulo, Simão Pedro narra uma experiência que tivera certa noite, ao orar, quando, do agravamento da situação, fora buscado pelo mestre, que lhe dissera Pedro atende aos filhos do Calvário, antes de pensar nos teus caprichos. E, a partir dali, Simão Pedro decidira-se a calar-se a contendas, para servir retamente aos que sofriam. Agora, Paulo acalma-se e Simão Pedro lhe coloca uma outra situação. O elemento judaico ajudava a manter a igreja. Porém, Paulo, desejoso da independência financeira da igreja, assevera. Advirto, então, que precisamos instalar aqui elementos de serviço que habilitem a casa a viver de recursos próprios. Os órfãos, os velhos e os homens aproveitáveis poderão encontrar atividades além dos trabalhos agrícolas e produzir alguma coisa para renda indispensável, cada qual trabalharia, de conformidade com as próprias forças, sob a direção dos irmãos mais experimentados. A produção do serviço garantiria a manutenção geral, como sabemos, onde há trabalho, há riqueza, e onde há cooperação, há paz. É o único recurso para emancipar a igreja de Jerusalém das imposições do farisaísmo, cujas artimanhas conheço desde o princípio de minha vida. Pedro e João se alegram sobremaneira, e Simão Pedro, como ouvido, exclama, Sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. As assembleias noturnas continuam por mais uma semana. Seguem-se os debates sobre a necessidade da circuncisão para os gentios. E conforme está em Atos capítulo 15, versículo 7 a 11, Pedro toma a palavra com respeito amoroso aos judeus, porém defendendo os gentios, dizendo, Se hoje rendemos graças pelo triunfo glorioso do Evangelho, que instituiu a nossa liberdade, como impor aos novos discípulos um jugo que intimamente não podemos suportar? Suponho, então, que a circuncisão não deva constituir ato obrigatório para quantos se convertam ao amor de Jesus Cristo. E creio, só nos salvaremos pelo favor divino do Mestre, estendido generosamente a nós e a eles também. Paulo está satisfeitíssimo. O primeiro obstáculo fora removido. E após o fim da Assembleia, os apóstolos permanecem na cidade por três dias. Porém, Paulo permanece na igreja, não saindo às ruas de Jerusalém, evitando entrar em contato com o cenário vivo dos dias tumultuados do passado. E quando, na volta, Paulo aceita, novamente, a presença de João Marcos e o grupo parte acrescido de Silas e Baçabás. E chegando a um consenso, Paulo e Barnabé decidem. João Marcos partiria, juntamente com Barnabé, para Chipre, cuidando da organização da igreja fundada na ilha. Paulo teria a companhia de Silas, internando-se pelo Tauro. E a igreja de Antiópia ficaria com a cooperação de Baçabás e Tito. E Emmanuel termina este capítulo narrando. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto lhe pareceu admirável. Paulo continuava seus olhos como companheiro das soluções oportunas. E dentro de breves dias, a caminho de Chipre, onde serviria a Jesus, até que partisse mais tarde para Rama, Barnabé foi com o sobrinho para Celêusia. Depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados, que o mestre chamava a diferentes destinos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto